Hoje é um dia histórico, 11 de agosto, aqui em São Paulo, um dos prédios mais históricos da cidade de São Paulo, a Faculdade de Direito da USP. Daqui saiu vários juristas, daqui saiu ministros do STF, daqui saiu advogados famosos. E aqui vai acontecer a leitura da carta da democracia. Nesse lugar aqui vai haver esse evento muito importante, onde já começa a preparação, onde começa todo o ritual para esta assinatura que vai ficar na história. É isso daí. Nós vamos acompanhar, a partir de agora, toda esta movimentação aqui, na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco. É o dia da luta pela democracia. Nós, brasileiros, negros e negras, mulheres, sindicalistas, trabalhadores, temos que ir para a rua sem entrega e sem medo, pelos nossos direitos. É importante porque nós estamos hoje rememorando 45 anos da carta aos brasileiros e reafirmando aqueles velhos valores, democracia, respeito à Constituição, eleições livres e diretas, união eletrônica. Então, realmente é uma festa democrática, por isso é muito importante estarmos aqui. Pois é, estamos aqui na Faculdade de São Francisco para prestigiar, para endossarmos este ato em prol da democracia. Estou aqui do lado do meu irmão, grande irmão, onde ele é o Zan, zen budista. Eu sou o pai dele, o Sinanjo, sacerdote urbana. Entidades muito importantes no ato. O que é isso? Todo mundo que está aqui é importante. Porque a gente está prestigiando o Estado Democrático de Direito. E na democracia, todo mundo tem o mesmo valor de importância, né? Não é o mesmo valor, qualquer valor. É um valor fundamental para todos nós. Já começa aqui em São Paulo o ato da democracia. São várias autoridades já chegando, sendo revistados, passando por revistas. São várias, vários juízes, são autoridades já chegando aqui, nesse ato histórico. Aqui na Faculdade Histórica da USP. Para a gente saber, as quadras que vão ser entregues, estão aonde, produção? Ana, por favor, se puder, trouxe as placas, que a gente atualizar. Gente, em nove horas, começando o ensaio, Roberto está aqui. Gente, por favor. Amém.